Você sabe quais são as comorbidades que se enquadram na vacinação prioritária e quais os documentos levar para comprovar a doença? Hoje vamos falar sobre isso. E mais, o preço do pão francês está ainda mais salgado. E a diferença de uma padaria para outra pode ser de até 90%. E hoje tem representante da região no programa Mestres da Sabotagem do SBT. Uma chefe de Lavras vai participar. Hoje é sábado. O Jornal da Sete está no ar. Não saia daí! Oi, pessoal! Olá para você que está acompanhando aqui o Jornal da Sete. Não é que é sábado? Boa noite para você que está chegando aqui com a gente. Você que está acompanhando pela TV, está acompanhando também aqui pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo. Já deixa o seu nome, a sua cidade no nosso Facebook, no nosso YouTube. Eu quero, claro, bater papo com você. Saber até onde o nosso Jornal da Sete está chegando. Seu comentário é sempre muito bem-vindo aqui na nossa transmissão, no nosso jornal. E como é bom ter você aqui com a gente. Como é bom! Então, vamos voltar para a TV agora. Já já a gente bate mais papo. Vamos lá! Opa! Agora sim, definitivo aqui no nosso Jornal da Sete. Edição de sábado. Sabadou na TV Alterosa. E eu estou como? Eu estou muito feliz de ter a sua companhia nessa noite gostosa. Eu sou o Rafael Silva. Seja muito bem-vindo. Você que está acompanhando pela TV, já quero te convidar para acompanhar o nosso Jornal também pelas redes sociais. Estou ao vivo lá, batendo papo com vocês. Entra lá, TV Alterosa Sul de Minas. Vamos conversar. Quero saber, claro, de onde você está acompanhando o nosso Jornal. E eu quero a sua opinião sobre as nossas reportagens. Seu comentário aqui é sempre muito bem-vindo. O nosso papo é reto e você já sabe, é olho no olho. Olha só, você sabe quais são as comorbidades que se enquadram na vacinação prioritária? E quais os documentos levar para comprovar a doença? Fique atento para não perder a caminhada e conseguir sair do posto imunizado. Importantíssimo, hein? Olha só. Voltar para casa sem se vacinar. Ele estava com o relatório médico incompleto. Querer ou não, entendeu? Não, eu não sei se vocês querem. Não, eu não estou entendendo. Só posso contar escrito aqui? Só posso contar escrito? Duas palavras, aí você responde. Dona Nelma trouxe o Beni para a fila da vacinação, mas não conseguiu receber o imunizante. Chegou aqui, não é o caso dele. Ele tem que ter uma doença rara, mas ele não tem. Graças a Deus, ele é só um problema neurológico. Qual a orientação a partir de agora? Tem que esperar a vez dele. Agora, seu José já trouxe toda a documentação. Dia 5 do 8, estou voltando para fazer a segunda. Graças a Deus. Estamos agora vacinando as pessoas portadoras de comorbidade, né? Que são algumas doenças relacionadas pelo Ministério da Saúde que tem uma possibilidade de ter um desfecho pior a caso elas adoeçam pela questão da Covid, né? Então, são várias situações, né? Uma pessoa que é portadora de um diabetes, uma pessoa que é portadora de uma hipertensão arterial, mas não são todos os tipos de hipertensão arterial. São algumas que têm resistência a alguns medicamentos ou que precisam tomar vários medicamentos para controlar a pressão. Aquela pessoa que, por exemplo, ela tem uma hipertensão arterial, mas ela controla só com dieta, com atividade física, neste momento ela não é elegível para receber a vacina que nós estamos utilizando agora em Belo Horizonte. A professora Adriana, que tem problemas com pressão alta, não atingiu o grau necessário para a imunização. Vou tomar H1N1, que eu tenho direito. E vou aguardar. Para se vacinar, o público precisa apresentar exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica, emitida em 12 meses antes da data do cadastro. Apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência em Belo Horizonte. Ter preenchido o cadastro para vacinação de forma válida, até 11h59 da noite do dia 3 de maio. Não ter recebido a vacina contra a Covid-19 ou qualquer outra nos últimos 14 dias. Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias. Vale lembrar que a Prefeitura reabriu hoje o cadastro para pessoas com comorbidades, gestantes e mulheres que deram à luz recentemente. Está aberto a partir de hoje e no domingo a gente vai fechar o cadastro para a gente, então, dimensionar o número de pessoas e programar as outras etapas de vacinação. Tá aí, pessoal. O cadastro está aberto em várias cidades aqui do sul de Minas, em várias cidades do nosso estado. Agora, é importantíssimo você saber se você se enquadra nessas comorbidades e se você tem direito a ser imunizado nesse momento. Outro detalhe importante é em relação à documentação. Isso vale, gente, para qualquer cidade. Qualquer cidade, os documentos são basicamente os mesmos. Então, é necessária a comprovação da sua comorbidade. Senão, não adianta. Você vai para a fila dentro do carro, fica no sol esperando e quando chegar a sua vez, você acaba não sendo imunizado. A minha orientação, o meu conselho para você é contate a prefeitura da sua cidade, olha nas redes sociais. Todos os dias as prefeituras estão divulgando as idades e as comorbidades e quais documentos são necessários para que você não perca tempo e saia do posto imunizado. E olha só, durante essa pandemia, muita gente vem se incomodando com o uso da máscara de proteção. O que fazer nesse caso é o que a gente vai ver na reportagem. Olha só. Muita gente ainda não se habituou com as máscaras. É falta de ar ali, incômodo aqui. Me deixei muito sufocada, sabe? Eu preferia não andar com ela, né? Mas vamos se proteger, né? Eu costumei atirar, eu costumei atirar quando estou conversando com alguém. A gente fica assim, sem... nervoso, assim, de vez em quando. E outro dia falaram que tinha que ter três camadas. Se com uma, a gente não aguenta, três pra quê? E tem quem se preocupa com a respiração de gás carbônico. Afinal, faz mal ou não? Este infectologista afirma que não causa nenhum dano à saúde. Tem dificuldade mesmo, né? Quando você respira sem nada, bloqueando, você troca muito mais fácil. O ar está entrando aqui dentro da minha máscara e tem que sair para entrar outro. Mas mal não faz, porque um exemplo típico, a gente pode repetir várias vezes. Quando qualquer de nós for operado, o cirurgião às vezes fica sete horas com a máscara sem menor problema. O dentista que você vai hoje, felizmente, estão todos usando. Então não tem risco de se intoxicar com esse CO2 liberado. É mais difícil, nós vamos gradualmente nos acostumar, porque isso aí vai ficar por muito tempo, né? Dirceu também lembra da importância de manter a máscara no rosto. A probabilidade de se infectar ou infectar outras pessoas é bem menor do que sem ela. O uso de máscara diminui enormemente a possibilidade de alguém infectar e ser infectado pelo outro. E ele é reforçado pela distância. Então a máscara todo dia, distância de pelo menos um metro. E lembrar da troca da máscara, né? Ela não dura muito. Tem máscara que você pode lavar. Lava em casa e seca, usa outra vez. Pois é, o que nos resta hoje é realmente a máscara de proteção. Acho que acostumar, dificilmente alguém vai falar, olha, eu adoro usar máscara. Eu uso máscara porque eu gosto. Não, a gente não gosta, isso é fato. Mas é necessário e importantíssimo. Vai chegar um dia que a gente não vai precisar mais. Como aconteceu essa semana nos Estados Unidos. Lá, quem já tomou as duas doses, não precisa mais usar máscara na rua. Mas no Brasil, aqui onde a gente está, vamos falar aqui do sul de Minas, né? Que nós somos aqui do sul e sudoeste de Minas. Ainda é preciso. E não é só preciso não. É obrigatório. Em muitas cidades tem multa para quem não usar máscara. Portanto, ela é importantíssima ainda mais nesse momento. E olha só, mudando de assunto. Você já conhece o GigaChip? É o pré da Vivo que vem com a internet em dobro, não é verdade? Ele tem um WhatsApp limitado para fazer ligações à vontade. Além de enviar e receber mensagens, áudios, fotos e vídeos. Isso sem descontar da sua franquia de internet. E mais, os primeiros 15 dias são totalmente grátis para aproveitar os 6 gigas de internet. Tudo isso com a qualidade na velocidade do 4.5G da Vivo. Você vai ficar mal acostumado com tantas vantagens. Já pensou que beleza? WhatsApp, ligações ilimitadas e internet em dobro. Está esperando o quê? Compre já o seu GigaChip e vem para o pré da Vivo. E olha, presta atenção, hein? Corre lá na Revistaria Moreira, em Santa Rita do Sapucaí, que lá você encontra o GigaChip da Vivo. Quero aproveitar para mandar um abração para o Osmar da Barraca da Praça, em Alfenas. E eu aproveito também para mais um recado importante. Recarregue o seu celular nas máquinas da Redflex. Atenção você, comerciante. Coloque a máquina de recarga da Redflex e amplie os seus ganhos. Vivo em Redflex, aqui no nosso Jornal da Sete. Aquela parceria de sucesso boa, que vai durante toda a semana. E também no nosso Jornal da Sete, edição de sábado. Que bom ter vocês aqui. Um abraço para todo mundo que revende a Vivo aí, que vende lá a Vivo. E pessoal da Redflex também. Vamos seguir porque aqui é sábado, mas também tem muita informação, hein? Olha só, o preço do pão francês está ainda mais salgado. E a diferença de uma padaria para outra pode ser de até 90%. Você pode não reparar o preço em uma compra pequena. Mas no fim do mês, olha só, pode fazer a diferença. Veja na reportagem. Um pãozinho francês quentinho saindo do forno. Tem gente que até sabe o horário certinho da fornada e não perde tempo. Vai logo garantir o lanche ou café da manhã e da tarde. Mas nesta padaria da região centro-sul da capital, o preço do quilo do pão francês não vai permanecer R$ 15,90 por muito tempo. O aumento nesse momento é necessário devido ao aumento da matéria-prima dos produtos. E nós ainda não reajustamos, mas o reajuste será feito entre 8% a 12% em cima do preço do pão. Isso dá mais ou menos quanto? Isso dá mais ou menos R$ 1,00 em cada quilo do pão. O pãozinho de sal aumentou quase o dobro da inflação, que fechou em mais de 4,5% no último ano, conforme a pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro. O quilo do alimento saltou de R$ 13,98 para mais de R$ 15,00, um crescimento de quase 9% em 12 meses. Aumento maior que o reajuste do salário mínimo. A pesquisa ainda apontou que o preço do pão francês pode variar em até 90% entre as padarias de Belo Horizonte. O quilo do item varia entre R$ 10,49 até R$ 19,99. O presidente da Associação Mineira da Indústria de Panificação explica que o aumento é causado pela alta dos preços, dos principais insumos, não só do pão francês, mas dos pães em geral. Nossos custos todos, os índices de aluguel, energia elétrica, isso tudo somado ficou insustentável, principalmente que temos agora um anúncio de mais 13% na energia, e essa é a segunda conta de uma indústria de panificação. Então, realmente chegou o momento que a gente vai ter que fazer o repasse. Alguns clientes perceberam o aumento, outros não. Eu ouvi que o pão tem subido muito, o pão de sal, né? E mesmo o pão de doce também subiu muito. Normalmente eu compro de pão de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, não percebi nenhum aumento, nenhuma diferença. Olha, eu percebi o aumento. Eu compro pãozinho todo dia de manhã, quando eu estou vindo aqui para a emissora, e eu percebi sim o aumento. Eu compro dois pães, mas deu para ver que subiu sim, está mais salgadinho mesmo. Agora, claro, aquela pessoa que compra ali um pãozinho, aí compra um outro pãozinho separado, acaba não percebendo esse aumento, porque ele é discreto quando a gente compra pouca coisa. Mas no final do mês, se você colocar isso na ponta do lápis, faz a diferença. E faz falta o pãozinho de manhã. É uma coisa que a gente quase não consegue ficar sem. Pãozinho com a manteiguinha, um cafezinho, tem mineiro que resista, né? Não tem jeito. E olha só, eu vou para um rápido intervalo e volto já já, para mostrar que começa daqui a pouquinho, às 10h30 da noite, o programa Mestres da Sabotagem, aqui na TV Alterosa. E tem Sul Mineira, lá da cidade de Lavras, participando do programa. Daqui a pouquinho eu conto essa história. Fica comigo. Olha, eu acho muito chique ter Sul Mineira participando. O programa é o máximo. Fica com a gente, a gente conversou com ela. Daqui a pouquinho começa o programa e aí vocês vão ver a entrevista que a gente fez com ela. Será que ela vai ganhar? Será? Ah, meu Deus, a gente fica curioso, né? Mas tem que assistir o programa para poder saber. Deixa eu mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui nas redes sociais. Muitas mensagens, muita gente mandando abraços, pedindo abraços para as cidades aqui do sul de Minas, Belo Horizonte, eu vi que tem gente de Divinópolis, tem, como sempre. Claro, meu pai e minha mãe estão lá. Dona Vera, seu Geraldo, como sempre. Dona Vânia da Mata, Natália, Rafinha, todo mundo aí acompanhando a gente. O pessoal de Varginha também está aqui. O pessoal de Eloy Mendes, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Passos. Passos que ontem fez aniversário. Parabéns para Passos, cidade querida. Estive aí uma vez, quero voltar, hein? Passando a pandemia, me convida, Passos, que eu vou até aí, viu? Estamos voltando já, é isso? Ah, estamos voltando ainda não. Deixa eu continuar mandando os abraços aqui. Agradecer a vocês que estiveram com a gente ao longo de toda essa semana. Agora sim, o Daniel falou que está na hora de voltar. Vamos voltar, vamos lá. Sim, é sábado recheado de notícias aqui na TV Alterosa. Esse é o nosso Jornal da Sete, de segunda a sábado. Nós estamos aqui para deixar você bem informado. É aquela notícia, aquela que você precisa se atualizar ao longo do dia, no horário nobre do seu dia. Então seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Sete, edição de sábado. E você, você mesmo aí que está acompanhando pela TV, acessa o nosso Facebook, o nosso YouTube. A gente está lá também de segunda a sábado com a nossa transmissão. E lá tem uma vantagem, hein? Lá a gente também bate papo. Então assiste aqui pela TV e conversa comigo lá pelas redes sociais. Seu comentário é sempre muito bem-vindo. Olha só, o Jornal Estado de Minas recebeu mais três prêmios internacionais. Ele foi o único jornal do Brasil reconhecido no concurso, que equivale ao Oscar dos jornais impressos. Olha que bacana, vamos ver. Os trabalhos premiados foram duas capas de março e outubro e o especial do Caderno Pensar, de fevereiro, todas de 2020. O concurso Society for News Design é um dos prêmios internacionais mais importantes do jornalismo impresso. Os prêmios conquistados na SND, considerado o Oscar do Design de Notícias, destacam o esforço diário do Estado de Minas em apresentar aos seus leitores as notícias de forma diferente. Vale também ressaltar a sintonia da equipe, que mesmo em tempos difíceis de trabalho remoto, vem ganhando reconhecimento internacional, o ano passado na Europa e esse ano nos Estados Unidos. A capa de 16 de maio exibiu o mapa do Brasil em forma de cruzes, quando foram registradas 14.817 mortes por covid-19 no país. Na edição de 13 de outubro, o grave incêndio florestal da Lapinha foi a notícia estampada na capa. Já o suplemento Pensar é um especial sobre o livro M, o Filho do Século. Estes são prêmios que refletem a arte de levar a notícia com inteligência, criatividade e beleza. Que bacana, parabéns ao Jornal Estado de Minas, a toda essa equipe fantástica, Estado de Minas que se renovou ao longo de tantos anos, jornal tradicionalíssimo em Minas Gerais. Quem nunca ouviu falar ou nunca leu o Jornal Estado de Minas? Foi se renovando, conseguiu se renovar e está aí firme. No momento difícil, tantos jornais impressos ficaram pelo caminho e o Estado de Minas não. Está aí firme e forte. E eu quero pedir então, já que a gente está falando do Estado de Minas, coloca para mim o destaque. Ah, já está aqui o destaque do nosso jornal Estado de Minas. Olha só, Minas recebe mais 207.800 doses da Coronavac e vai priorizar segunda dose. Importantíssimo! Nova remessa de vacinas contou também com mais de 400 mil doses da AstraZeneca, totalizando 630.550 doses de imunizantes contra a Covid-19. Um medo que estava todo mundo tendo em relação à Coronavac, porque até então não tinha vacina para a segunda dose e agora não. Então o Jornal Estado de Minas contando, trazendo a notícia que a Coronavac então chegou aqui em Minas Gerais e a gente tem aqui informações também, olha só, não só da Coronavac, mas também da AstraZeneca. A gente esperava muito por isso. A gente esperava que essas vacinas chegassem. Agora uma grande remessa também deve chegar ao longo desses dias, dessas próximas semanas. A gente vai continuar acompanhando, claro, aqui no Jornal Estado de Minas, trazendo essas notícias. E a gente espera do fundo do coração que a Coronavac chegue com mais frequência, porque tanta gente tomou a vacina, várias cidades. Essa semana a cidade de São Sebastião do Paraíso também cancelou a aplicação da segunda dose, adiou porque não tem doses da Coronavac. E a gente viu também ao longo dessa semana que o Instituto Butantan acabou cancelando aí, parando a fabricação por falta de insumos. E isso não pode acontecer. As pessoas já tomaram a primeira dose, gente. A gente fala aqui o tempo inteiro, né? Quanta gente não foi tomar a segunda? E eu bati aqui na tecla, falei, vá tomar a segunda dose. Para a imunização ser completa, são necessárias as duas doses. E aí agora faltando Coronavac. A gente espera que isso se resolva o mais rápido possível. Você que ainda não tomou a segunda dose, procura a Prefeitura, procura saber se na sua cidade já está sendo aplicado. E que venham mais vacinas. Aquela caixa de isopor descendo a rampa ali do aeroporto é o que a gente precisa nesse momento. Então olha só, começa daqui a pouco, às 10h30 da noite, o programa Mestres da Sabotagem, aqui na TV Alterosa. E essa semana tem uma participante especial, Jamile Botrel, natural de Lavras e também chefe de cozinha, há 14 anos, encarou o desafio do Mestres da Sabotagem. Jamile Botrel, olha só. Todos preparados? Amigos, amigos, sabotagens a parte. Uma batalha de receitas com muito jogo de cintura. E quem quiser dar o troco, está liberado. Saber cozinhar é tão importante quanto sabotar os adversários. Essa sabotagem que fizeram comigo vai ter volta. Jamile Botrel, natural de Lavras e chefe de cozinha há 14 anos, encarou o desafio do Mestres da Sabotagem. Novo programa do SBT, comandado por Sérgio Maroni, com júri do renomado chefe Giuseppe Gerundino. Alguém lá em São Paulo me indicou para o SBT e me pediram para mandar um vídeo como inscrição, falando um pouco da minha história com a gastronomia. Vocês estão de frente com uma excelente candidata. Sou Jamile, mas conheci como chefe Jajá, mineira, 36 anos. Há 14 anos que eu estou na cozinha. E minha trajetória começou em São Paulo, fiz a R&B em Borumbi, depois fui fazer um estágio na Espanha. De três meses acabei ficando dois anos e meio. E de Espanha fui para Portugal, depois voltei para Lavras. Jajá, como gosta de ser chamada, fez o registro de sua chegada à emissora, que fica na capital paulista. Aqui é que entra a plateia. Aqui chama Espera Pública. Tudo isso aqui para onde? Ah, as caravanas? Isso, as caravanas. A chefe ainda contou que teve medo na hora das provas. Eu senti muito medo, fiquei muito tensa. Mas acho que me saí bem. Fui com uma estratégia, tive que mudar a estratégia durante o jogo. Foi uma aventura muito louca. Tive uma enxaqueca de 13 horas. E foi tenso, mas foi muito divertido. Acho que me saí bem. O que mais chamou a atenção da Jajá foram os bastidores. Correria de equipe no estúdio, luzes por todos os cantos e o cenário que ficou maravilhoso. Todo aquele cenário montado, tudo muito lindo, muito iluminado, muito de bom gosto. Uma produção maravilhosa. Então não se esqueça, o Mestres da Sabotagem vai ao ar neste sábado a partir das dez e meia da noite. Você está conseguindo cozinhar aí com esse chapéu? É desesperador. Mestres da Sabotagem. Que bacana! Eu assisto o programa desde que estreou. Ele é incrível, incrível. Programa super bem feito. Eu tive a chance de conversar com a chefe Jajá, lá de Lavras. Ela foi, gravou o programa. Agora eu vou te contar uma coisa. Não é fácil cozinhar nesse programa. Tem tantos programas e tantos reality shows que a pessoa cozinha, o chefe olha. Ali não. Ali você pode sabotar o seu concorrente. Tem gente que cozinha vestido com fantasia. Tem gente que cozinha com uma corda amarrada na cintura. Olha aí. Olha essa imagem com uma corda amarrada na cintura. E a pessoa é obrigada a entregar o prato. É incrível o programa. A Jajá é muito conhecida, muito querida aqui na região do sul de Minas. Essa aí, olha ela aí. Atendeu a gente com tanto carinho. Agora eu estou mais curioso é o seguinte. Será que ela ganhou o programa? Será que ela vai trazer o troféu de mestre da sabotagem aqui para o sul de Minas? Ou será que ela nem ficou classificada? Eu estou curiosíssimo para saber. Nós perguntamos para ela. Ela falou, Jajá, você ganhou ou não ganhou? Porque o programa já foi gravado. E ela não quis contar. Guto Moreira conversou com ela. Ela falou, Guto, não vou contar. Segunda-feira eu conto para vocês se eu ganhei ou não no Alterosa Alerta e no Jornal da Sete. A gente está bem em trás. Mas ela só vai contar depois. Eu estou curiosíssimo. Eu já vou embora daqui a pouquinho preparar a minha pipoca, preparar para assistir Mestres da Sabotagem. Como eu disse, é um programa novo, um programa incrível. Cozinhar não é fácil. E ainda mais quando você tem ali coisas que trazem mais dificuldade. Eu vi ali na chamada que tem alguém cozinhando com um chapéu enorme. E aí você vira para um lado, o chapéu vira para um lado, para o outro. É difícil, gente. Não é fácil. Chef Jajá, antes de mais nada, parabéns por aceitar esse desafio e por estar aqui na TV Alterosa, no SBT, porque a gente é chique, né? A gente é chique de doer. Parabéns. Você de casa acompanha o programa também, porque segunda-feira a gente vai falar com ela. Será que ela ganhou ou perdeu? A gente vai saber segunda-feira. O que é? Vamos finalizar? Já vamos finalizar? Não é possível. Já está na hora de ir embora, Sander. Não me deixa mais aqui, gente. Olha aí. Eu vou embora no Jornal da Sete desse sábado com essa imagem incrível de Varginha. Dá uma olhada. Nossa querida Varginha. Princesinha do Sul de Minas. Varginha, terra do café. E, claro, a terra do ET. É com essa imagem linda que eu vou me despedir de vocês aqui no nosso Jornal de Sábado. Eu sou suspeito para falar. Olha aí. Para quem não é de Varginha, deixa eu contar uma coisa. Está aí o Terminal Rodoviário. Quando você chega em Varginha, é aí que você desce. É nesse local que você desce o Terminal Rodoviário de Varginha. Varginha é um local incrível. Eu tenho muito amor, muito carinho por essa cidade que me adotou, eu digo isso, me adotou com tanto carinho há nove anos. E daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Dá uma olhada. Nossa querida Varginha. É com essa imagem que eu me despeço de vocês. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Ao longo de toda essa semana, você fique agora com o SBT Brasil. Não aglomerem, fique em casa. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um grande beijo e até lá. Amém. Legenda Adriana Zanotto